A digitalização e a crise econômica são alguns entraves no desenvolvimento da indústria de publicidade em Moçambique. Vasco Rocha, diretor executivo da DDB, agência de publicidade, afirmou durante a conferência de imprensa com os estagiários do Media Lab que é importante reajustar as políticas. A indústria de publicidade sobrevive como as outras indústrias, ou seja, tem que inovar, marcar diferença, eventualmente reestruturar, realinhar processos, mas no fundo não deixamos de ter que fazer gestão como qualquer outra empresa que está no mercado. A crise é para todos e nós claramente fomos-nos reajustando, estamos vindo a reajustar e ultrapassar essas questões. Rocha admite haver de momento pouca demanda para o serviço que a sua agência oferece. Investir na criatividade e reduzir os preços para atrair mais clientes são algumas das estratégias. Temos que reestruturar um conjunto de procedimentos, analisar muito bem aquilo que estávamos a fazer, termos bastante cuidado com aquilo que são os custos normais e, acima de tudo, pensar em coisas diferentes, em coisas que pudessem ter algum valor adicional para os nossos clientes. Mércia Filipe, estagiária do Media Lab, diz que há outras causas a considerar para além da crise e a digitalização. O déficit de profissionais na área de comunicação e marketing, fato relacionado à fraca qualidade do curso superior e à existência de designers amadores. Os profissionais da área de marketing, principalmente os designers, não têm muito conhecimento daquilo que fazem, conhecimento com propriedade ou conhecimento acadêmico aprofundado. Porque acontece que alguém pode acordar e dizer que é um designer porque tem um computador, instalou um programa e já sabe mexer com aquelas ferramentas todas. A DDB está no mercado moçambicano há 18 anos e é titular de vários prêmios nacionais e internacionais. Atua também em áreas sociais como Mozambique Fashion Week e Mozambique Music Award.